Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais quando foi que eu pedi demissão do meu emprego. Opa, mas pera aí, eu não tô falando que você é pra pedir demissão, eu tô falando que estarei dando algumas dicas quando eu tive a oportunidade de pedir demissão do meu emprego. Se você não sabe, eu trabalhei já em uma empresa de cobrança, né? E eu ia virar futuro empregado deles, que seria advogado, tá? Eu ia trabalhar, de uma certa forma, com um salário muito bom, ia trabalhar como gestor de uma equipe, só que eu decidi pedir demissão. Então nesse vídeo eu estarei falando pra você qual é o passo que eu dei pra eu entender quando eu ia pedir demissão do meu emprego. Então fica até no final desse vídeo aí que estarei falando pra você. Mas antes de falar, eu gostaria de te pedir pra se inscrever no canal porque você vai estar acompanhando cada vídeo que eu estarei subindo aqui no canal. Então se você já gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí embaixo, mas também se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora no botãozinho vermelho aqui embaixo, mas também tica o sininho cinza ao lado pra você estar recebendo 100% das notificações. Então bora lá pro conteúdo. Pois é galera, eu pedi demissão do meu emprego. Foi há dois anos atrás quando eu começava a entender um pouco mais sobre marketing digital. Se você ainda não sabe, eu sou bacharel em direito e eu tive uma boa carreira jurídica e também eu estava acompanhando ou até mesmo estava querendo crescer nesse ramo aí jurídico sendo através de advogado ou até mesmo de concurso público sendo promotor. Só que aí eu acabei verificando que não era isso que eu queria pra minha vida. Esse é uma das coisas principais, essa na verdade né, é uma das coisas principais que você tem que colocar na balança. Será que realmente o trabalho que você está atualmente é o que você quer? Ou até mesmo se você está fazendo alguma graduação ou se você está trabalhando numa empresa e quer seguir uma certa carreira aí dentro. Será que realmente é isso que você quer? Então é isso que você tem que colocar na balança e saber se você vai querer ter um longo prazo trabalhando dentro dessa empresa ou em algum outro tipo de cargo. Se você é autônomo ou sei lá, uma pessoa que trabalha em algum outro lugar aí que tem uma certa liberdade, não precisa nem de ser empregado. Mas o que realmente você tem que verificar é se realmente você quer isso pra sua vida. Uma outra coisa que deixou bem claro pra mim seria a questão financeira. A questão financeira até que seria boa quando eu virasse advogado e gestor de equipe. Só que a questão financeira nem sempre é o fator determinante pra que seja uma certa, que traga na verdade, uma certa felicidade pra sua vida. Porque existem diversas pessoas, eu conheci pessoas até mesmo em ramo público que tinham estabilidade, que tinham um bom salário até mesmo, eu digo aí por aí em torno de 7 mil reais. Só que a pessoa não estava contente com isso. Então nem sempre, se você é um desses casos que trabalha numa empresa, trabalha muito, mas eu sei que quando alguém ganha muito bem dentro da empresa, tem que ralar de trabalhar. Às vezes até trabalha a final de semana, que eu conhecia um gerente lá de uma multinacional, de uma exportadora, que ele ia em dias de sábado e domingo trabalhar nessa empresa, nessa grande empresa na verdade, e praticamente não tinha vida. Ele praticamente vivia para a empresa. E é claro que com certeza os donos é quem que não trabalhava tanto assim, apenas mandavam, e essa pessoa que era, digamos, gerente do setor ou até mesmo gerente geral da empresa, é o que se ralava lá dentro e às vezes até passava mal, porque não tinha como ele tirar férias alguma, porque praticamente ele não tinha nem contrato com a empresa, porque se você não sabe, quem que trabalha em determinadas gerências ou até mesmo faz parte da direção, ele não trabalha com contratos, então praticamente a pessoa não tem garantia alguma, digamos assim. Então é mais ou menos dessa forma. Nem sempre que você ganha bastante dinheiro, um salário muito alto, você vai trazer uma certa felicidade para a sua vida. Então você tem que colocar também na balança. E quando foi que eu peguei e falei, agora eu vou ter que pedir demissão? Foi quando que eu estava trabalhando já um pouco pela internet, eu estava já ganhando um certo dinheiro, digamos assim, o valor do meu salário, se você ainda não sabe, eu ganhava em torno de mais ou menos R$1.200, fora umas comissões que chegavam até no máximo R$1.400, que sinceramente o salário não era muito bom não. O que eu quero falar para você é que quando eu cheguei em determinado valor, quando eu comecei a ganhar dinheiro, um dinheiro que eu digo ao mesmo ponto do meu salário, digamos R$1.400 aí, eu resolvi e falei assim, bom, se eu tirar em três meses seguidos esse valor, eu estarei pedindo demissão da empresa. E foi batata. No terceiro mês, já nesse mês quando eu decidi, eu falei assim, se nesse mês eu tirar o mesmo valor, eu vou pedir demissão. E foi, tirei o mesmo valor, até mais na verdade, mais que o meu salário, e eu acabei pedindo demissão. É dessa forma que eu acabei decidindo pedir demissão da empresa. Não é algumas questões que eu venho recebendo mensagens de pessoas aí, vendo falar no WhatsApp, no e-mail, que se vai pedir demissão ou algo do tipo. Falei assim, ó, se você é uma pessoa que está desempregada, ou se você sustenta uma família, se você tem pessoas que dependem do seu salário, eu aconselho que você não peça demissão até você chegar nessa minha situação, digamos assim. Eu tirava o mesmo valor praticamente do meu salário, mas eu cheguei ao ponto de falar assim, bom, agora eu posso pedir demissão. Por quê? Primeiro, eu era solteiro na época, eu não tenho filhos, atualmente não tenho filhos ainda, mas tem questões que, por exemplo, você tem que colocar na balança. Se você tem uma família para sustentar, se você está desesperado para ganhar dinheiro, se você foi demitido, ou se você trabalha na empresa e você não tem uma renda muito boa para você tirar um dinheiro e você quer uma renda maior, então você não tem como pedir demissão, senão a sua renda vai praticamente ir para o ralo. Então, é dessa forma que você tem que pensar, tá? E deixando mais uma vez bem claro aqui, pessoal, não estou falando para você pedir demissão, tá? Que fique bem claro. E se alguém aqui que está assistindo o meu vídeo pedir demissão, é por conta própria, tá? Então, foi dessa forma que eu estarei, que eu estive, na verdade, buscando fontes de renda, né? Pela internet e, assim, quando eu alcancei um certo valor, um determinado valor, eu pedi demissão. Por quê? Eu estava com uma vida favorável, digamos assim, né? Eu já estava formado, eu já tinha uma graduação em Direito, eu já era bacharel, só que a minha situação, digamos, de profissão, né? De carreira, não estava tão feliz. Então, por isso que eu peguei e falei, não, eu vou mudar de profissão. Eu não tinha filhos, como eu falei agora, eu não tinha pessoas dependentes de mim. Então, por isso que eu falo para vocês. Eu não vou falar para você que eu tinha também uma vida, digamos, de berço de ouro. Eu tinha que pagar contas em casa também, eu tinha minhas contas particulares, eu tinha dívidas, digamos assim, parcelamentos, eu tinha dívidas com outras pessoas para poder pagar, né? Eu tinha uma responsabilidade também. Só que o que eu quero falar para você é que não tome decisões que vão prejudicar outras pessoas, não tome decisões precipitadas, principalmente se você está desempregado ou se você tem um emprego e você depende desse emprego aí que você vai ganhar um determinado salário fixo por mês e se você pedir demissão, você não vai ter mais nenhum valor para receber. Você preste atenção nessas questões, porque se você pedir demissão, você não vai ter esse dinheiro recebendo mensalmente. Então, quando você for tomar esse passo, que é um passo muito importante na vida, que eu creio que é um dos passos mais importantes, porque eu tive medo, eu tive muito medo para tomar a decisão de pedir demissão de um cargo, numa carreira que eu ia ter muito boa aí futuramente. Só que, é claro, hoje eu ganho muito mais do que eu ganhava como funcionário e, provavelmente, eu ia ganhar muito mais quando eu ia virar advogado e gestor da equipe. Só que, é uma decisão muito firme, muito importante que você vai tomar. Então, você tem que pensar muitas vezes, você tem que medir e ver quais as pessoas que dependem de você. Se isso não vai te prejudicar e não vai prejudicar as pessoas ao seu redor, pessoas que você ama. Mas não pense, aquela questão de pessoas vão falar que você é louco ou, ah, não faça isso porque você vai perder um cargo X. Se você não está feliz com o que você está fazendo ou se você não está feliz com o seu trabalho atual ou até mesmo com a sua carreira futuramente, você tem que colocar na balança isso. Será que realmente você vai querer trabalhar a vida inteira nesse cargo? Eu creio que não. Eu não quis isso para a minha vida. Eu abri mão totalmente do direito e eu fui empreender. Então, isso daqui é uma questão que eu quero colocar para vocês porque muitas pessoas me procuram, vêm falar comigo no WhatsApp, no e-mail falando que está infeliz no seu trabalho, que não está feliz com o seu salário e essa aqui é uma resposta para aqueles que querem tomar uma decisão de pedir demissão no seu emprego. Então, seria uma decisão muito importante que você tem que pensar em diversos fatores que eu coloquei aqui. Existem outros também que cada um tem a sua história. Mas, eu queria deixar isso para você porque isso foi um fator muito determinante sobre a minha vida. E quando eu tomei a decisão, hoje eu posso falar para você, foi a melhor decisão que eu tomei. Viver por conta, viver trabalhando pela internet, ganhando dinheiro pela internet. Então, essa é uma decisão que pode mudar totalmente a sua vida. Mudou muito para melhor a minha vida. E se você tiver um trabalho de mindset, trabalho de mentalidade, buscar, colocar em prática tudo o que você está aprendendo sobre marketing de afiliados, ou até mesmo, se você está trabalhando com qualquer outro tipo de negócio online, tenha certeza que se você colocar com persistência e que se você gostar do que você está fazendo e você estar estudando com isso, tenha certeza que você vai ter muito sucesso no seu empreendedorismo. Então, isso aqui foi uma dica, foi uma sacada que eu estava aqui agora, trabalhando, e fiquei lembrando aqui, falei, nossa, cara, eu trabalhava 8 horas por dia, hoje eu trabalho de 3 a 4 horas, e olha lá ainda, e eu não tinha tempo para fazer as coisas que eu gostava. No caso, por exemplo, eu queria ir na academia, e hoje eu vou na academia às 10 horas da manhã, depende do horário que está o meu trabalho aqui na minha empresa, no meu escritório. eu queria também ir para o médico, atualmente tem pessoas ao meu redor que estão passando algumas dificuldades aí, e eu queria ajudar ela. Hoje eu estou ajudando, hoje eu posso ficar com essas pessoas aí que estão ao meu redor, com os meus familiares. Teve momentos que eu tive que levar meu pai ao médico, eu pude levar ele, eu pude ir lá levar com o carro e depois buscar ele. Olha só o que é a minha vida, como teve mudanças na minha vida. Então, eu creio que aquelas pessoas que queiram, que tem família, que queiram viver de uma forma um pouco mais tranquila, com um pouco mais de atenção para aquelas pessoas que você ama, ou até mesmo aquelas que você está cansado de estar recebendo toda hora a ordem de pessoas que ficam te enchendo o saco mesmo lá no trabalho, fica pegando o seu pé por questão, não tem nem nenhuma questão que pega o seu pé, até mesmo por assédio moral. Eu já recebi assédio moral, só para você ficar sabendo. São coisas que não precisamos passar. Se você trabalhar por conta, você não vai passar por isso. É claro, tem seus perrengues, você tem que se virar para poder estar ganhando o seu dinheiro. Só que hoje, eu me virei, eu cheguei a trabalhar de madrugada, eu cheguei a chorar também, de raiva mesmo, que não estava dando certo. Só que hoje, eu vi tudo isso que eu passei e hoje eu tenho sucesso nos meus negócios online. Então, se você é uma pessoa que tem a mentalidade para frente, uma mentalidade que queira crescer, você vai conseguir ter sucesso na sua vida. É só você querer, é só você colocar a mão na massa e estudar muito sobre isso. Então, se você queira realmente dar o seu primeiro passo, eu vou deixar aqui um e-book que eu acabei de criar também, mas também o meu curso de marketing digital para afiliados, gratuitamente, que eu estive criando esses dias aí, eu falei para o pessoal e hoje eu estou fazendo, digamos, o lançamento do meu curso gratuito para dar o seu primeiro passo para estar trabalhando com marketing de afiliados. Esse e-book que eu acabei de criar, eu criei, se eu não me engano, ontem, hoje, na verdade, eu acabei de criar aí de madrugada, eu estava digitando aí, acordei às 6 horas da manhã só para você ter uma noção para estar fazendo esse e-book de 10 dicas de como você construir o seu negócio online e assim você pode ter esse passo aí além de você estar trabalhando nesse mercado tradicional e você, quem sabe, começar a ganhar dinheiro pela internet por conta própria. Eu vou deixar aqui os dois links na descrição do meu curso gratuito e também do meu e-book de 10 dicas de como você construir o seu negócio online. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, espero que vocês estejam acompanhando eu também no meu canal e se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo para estar ajudando também a nossa comunidade. Então espero que você tenha gostado, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal